O PEN Online veio até aqui na escola João Batista da Cruz, na localidade do Mariscal, para conhecer o trabalho diferenciado que o professor Paulo vem fazendo junto às crianças da unidade escolar. Pais e professores enviaram imagens para o PEN Online avisando sobre esse trabalho e a gente veio até aqui pessoalmente para conhecer. E esse trabalho que eu faço aqui no portão de recebimento dos alunos, ele surgiu com uma ideia na época daqueles ataques que tiveram nas escolas, e aí houve-se a necessidade, a diretora tinha solicitado que a gente ficasse duas figuras masculinas, dois professores no portão, e a gente ficou uns dois, três dias, e no quarto dia eu vi que as crianças ainda estavam entrando tristes. Daí eu decidi, porque eu tinha uma peruca em casa, decidi arrumar uma peruca diferente, uma peruca loira, um óculos diferente, alguma coisa diferente para alegrar o dia deles, para que eles entrassem mais felizes para a escola e que eles ficassem mais felizes na hora de entrar para a sala de aula. E deu certo, hoje em dia é um sucesso, o dia que eu não venho as crianças ficam muito tristes, falam que falta o professor no portão, os pais também estão adorando, estão filmando, estão comentando. Então tudo isso a gente faz em prol das nossas crianças. Falar um pouquinho sobre a ação do professor Paulo Sérgio, que sempre disponível, vem ao portão da escola recepcionar os nossos alunos, chega às 7 horas da manhã para fazer esse trabalho super voluntário, porque o início do horário dele é às 7 e meia, mas ele vem sempre muito feliz, muito alegre, recepciona os alunos, eles já chegam com essa intenção de ficar junto dele, eles mal entram na escola, já ficam perto do portão. Então eu fico muito feliz em saber que a escola possui um profissional tão maravilhoso quanto ele, porque além de ser uma pessoa incrível de estar aqui à frente da escola recepcionando os alunos, ele também é um excelente profissional em sala de aula. O legal é que as crianças às vezes chegam amuadinhas assim, com aquela carinha de triste, com aquela carinha de sono, e já abre um sorrisão lindo, já vem para a escola e já passa o dia melhor e tal. Então ele trabalha alguns conceitos, inclusive para a criançada de neurotransmissores, com endorfina. E isso que o Paulo faz atua diretamente na produção desses neurotransmissores, que as crianças ficam mais legais na escola, produzem mais. Isso é incrível, isso é incrível. O professor nunca pode desistir da educação. Ele sempre tem que valorizar a educação e pensar sempre o melhor para os nossos alunos. E para prevenir esses ataques, a gente tem que se unir e trazer um pouquinho de felicidade no coraçãozinho deles. E dessa forma, sendo alegre, sendo brincalhão, tendo o aluno como amigo também, isso vai ajudar bastante, porque quando o amigo confia no outro, aí as coisas andam. Eu lembro que você tem que fazer isso. Quando você chegou, bom dia! Cadê a buzina? Bom dia, bom dia, que Deus me ensinar.